ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Caprichoso vence o 50º Festival Folclórico de Parintins e causa polêmica na ilha. Servidores dos Tribunais Regional Eleitoral e de Justiça do Amazonas paralisam as atividades. O presidente da Câmara dos Deputados de Brasília diz que vai ser difícil derrubar veto de Dilma em relação à greve da SUFRAMA. Polícia prende mais um suspeito da morte de vigilante na Zona Sul em abril. Passagens de ônibus interestaduais e internacionais vão ficar mais caras a partir do próximo mês. E no dia de São Pedro, fiéis fazem procissão fluvial em agradecimento ao santo dos pescadores. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Hoje mais uma categoria de funcionários públicos cruzou os braços. Os servidores dos Tribunais Regional Eleitoral e da Justiça do Amazonas pararam as atividades. Eles pedem reajustes salariais e melhores condições de trabalho. Boa parte dos servidores do TRE decidiu cruzar os braços para pressionar o governo a aprovar o projeto de lei 28 deste ano. Amanhã ele vai estar pautado para ser votado no plenário do Senado Federal. E a intensidade desse movimento de hoje para amanhã é muito importante para que a gente possa conseguir essa aprovação. Segundo a categoria, os salários estariam defasados há quase uma década. Apesar da greve, os serviços essenciais como o pagamento de multa eleitoral, mandados judiciais urgentes e o serviço de biometria não devem ser afetados. Porque é um compromisso institucional com os eleitores e com o próprio TSE em virtude dos valores repassados para esse tribunal. Além do TRE, servidores da Justiça Federal também decidiram cruzar os braços. O Tribunal Regional do Trabalho está em greve desde o dia 18 deste mês. Aqui na Universidade Federal do Amazonas, alguns professores, como mostra a placa, também decidiram aderir ao movimento grevista. Já outros continuam dando aula. A greve na UFAM começou no dia 15 de junho. Nossas reivindicações são várias. São de isonomia salarial, significa dizer aposentados e ativos ganharem a mesma coisa, qualidade do ensino, defesa da universidade pública, autonomia da universidade. A SUFRAMA é outro órgão federal que está em greve. Já são 40 dias sem trabalho, com apenas 30% dos insumos liberados. Um prejuízo de um bilhão de reais. Amanhã, eles tentam mais uma vez derrubar o veto da presidente Dilma Rousseff à medida provisória 660. Em Manaus, o presidente da Câmara dos Deputados Federais, Eduardo Cunha, do PMDB, disse que vai ser difícil derrubar o veto da presidente Dilma sobre o reajuste dos salários dos servidores da SUFRAMA. Dos 24 parlamentares, apenas 12 estiveram presentes hoje na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara em Brasília, Eduardo Cunha, do PMDB, falou sobre parlamentarismo, maioridade penal e a greve da SUFRAMA. Sobre este caso, ele disse que não é fácil derrubar o veto à medida provisória 660, que trata do reajuste salarial dos servidores da superintendência da Zona Franca de Manaus. O veto, nesse caso, é uma medida provisória, ele começa primeiro pela Câmara. Tem que ter a votação da Câmara, é voto secreto, com 257 votos, sim, para derrubar o veto. Se derrubar a Câmara, vota o Senado. Aí precisam 42 votos de senadores. Então, é preciso que tenha uma mobilização. As sessões de Congresso, geralmente, se tem quase que um comodismo de que os vetos não vão ser derrubados. Ou você mobiliza para um determinado veto, ou poucos vetos são derrubados até hoje. Apesar do programa Câmara Itinerante ter o objetivo de aproximar a Câmara dos Deputados à população, a galeria ficou vazia. Os servidores da superintendência da Zona Franca de Manaus foram impedidos de entrar. Já o presidente diz o contrário. Casa pública, como várias pessoas entraram, né? Tanto a galeria quanto o nosso plenário estavam repletos de pessoas. Das 100 pessoas que foram à Assembleia, apenas 6 puderam assistir à sessão. Um outro grupo impedido de entrar foram esses estudantes, que protestaram contra a redução da maioridade penal. Veja a seguir passagens de ônibus interestaduais sobem de preço. E tem também a tradicional procissão fluvial de São Pedro. A gente volta já. A gente volta já.